Ganhar rodeio é pra campeão. Ganhar o mundo é Rosetta. É um dos roubões mais constantes, nada mais, nada menos que o líder da temporada 2016 da equipe Rosetta e com um punhado e ponto na frente do vice-líder. Uma montanha focada na contra, muito desgraça ao nosso diretor de Rodeus Doca e a todo o pessoal lá de Chambret, aguardando a nota, Rolulu, 88.25, ele é o novo líder. Expansão, comunicação visual. Botas, Mr. Westboot. Ele vai no impacto do Tiago Lima, tá no jeito, na décima terceira, expo pra lá. Alô, deputado estadual, Márcio Nunes, abrindo a botão, levando o turma, tomou a rodada na contra, ligeira, 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 o garra, ajeita, gagado, parando, vedando o pulo, pulo a fora lá. Salve, salve o meu garoto, esse é o lema de Diego Sandri, um dos principais atletas que veio na ascensão grande dentro do campeonato da equipe Rosetta. É o terceiro turno que ele para na semana, tem 100% aproveitamento e ele é o novo líder, 88.5. Cowboy Strong, Citropar, Citrus do Pará, Júnior Zamperlini. Paralho que é Pará, ele já tem 10 motos, um carro, campeão em Cascabel, Itacoa do Sul. Ele quer ser campeão aqui na terra dele, abriu o transeguido, torcinho, automóvel, me voou. É como encontrou pela mão dele, encontrou a mulher, tá aqui na perna, aqui na perna. Espanhando o boy, espanhando o meu nome, tá aqui na perna. Pega a pão de ele aí, pula a bola. E esse é o lema de cá, o filho dele, Paulo Henrique Bessoa, meu grande amigo, tá aí, ó. O pai dele fez uma super montaria e os atletas de perna, até agora ninguém caiu de touro. Eles querem levar o automóvel que o toizinho lá da trans, Henrique, tá dando ao campeão. E passada boa, valeu, Paulão. Aguardando nota, 88.5 entra. Pio Santos. Nistim Country. Ele fronteira, José Carlos Assunção. A brinda porteira foi embora no bloqueio do Pedro Valente. Em pé, na parada, na contra, na contra, volta, na contra, volta, 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 volta. Ele é o Cabeça de Coruja daqui de pé. Olha lá. Sensacional. É sensacional. Então, o Galvão, que há algum tempo atrás, resolveu parar de montar em touro. Mas está no sangue, está na raça e está na veia. Pião é pião, com certeza. E ele retornou e mostra a capacidade. Tem muita lenha para queimar. Boa Coruja. A maior até agora, oi, aliás, a segunda maior até agora, oi, tente e oito ponto setenta e cinco. Grife, os vaqueiros. Drogaria, Bom Jesus, Ouro Oeste, São Paulo, Rodrigo Bogas. E começou bem a noite de sábado na pegada dos corvois de Pela. E esse japonês, por três meses, foi finalista aqui. No touro, ele é diferenciado. Mas na bola, ele deixou a dever hoje. Vai, Leone Shigawa. Trabalhou concluído. Renota por aí.